E aí pessoal, tudo jóia? Vamos a mais um tutorial do Autodesk Inventor. Bom, eu tenho essa peça aqui desenhada no 3D e eu tenho já o detalhamento dessa peça com as medidas, a chapa desenvolvida, as distâncias e etc. Aí eu precisei criar uma outra peça idêntica, quase idêntica àquela outra. A única diferença é que ela tem esse furinho na lateral. Só isso, o resto é tudo igual. E a questão é, eu quero aproveitar esse desenho aqui para criar um outro arquivo com um nome diferente ou um código diferente e que sirva para esse desenho. Então eu quero aproveitar ele para não ter todo aquele trabalho de detalhar, de cotar novamente a peça. Eu quero aproveitar esse desenho, simplesmente trocar o nome do arquivo e utilizar ele para essa peça aqui. E como fazer isso? Eu dei uma pesquisada na internet, no YouTube e não consegui achar. Aí eu quebrei um pouco a cabeça aqui e achei um modo de fazer isso. Não sei se é um modo mais fácil, mas eu estou fazendo esse tutorial que é para... Se eu precisar desse recurso, daí eu recorro ao vídeo. Bom, o que precisa fazer? Eu preciso criar uma pasta em um diretório qualquer. Então, no caso, no diretório D, eu criei uma pasta chamada IDW. Nessa pasta IDW está o desenho da peça sem o furo e está o desenho 2D dessa peça. Aí, no outro diretório, diferente daquele do D, que no caso eu criei no diretório G, eu criei uma outra pasta, chamei de IDW2 e guardei o desenho da outra peça 3D que tem o furo, cuja única diferença é que ela tem um furo a mais. Então, esse que é o segredo, eu tenho que ter duas pastas em diretórios diferentes. Não pode ser no mesmo diretório. Bom, aí eu pego esse desenho 2D que já está feito aqui, eu vou salvar ele com outro nome, CVS, e vou salvar ele no diretório onde está aquela peça que tem o furo a mais, que no caso está no diretório G, na pasta IDW2. Só para não ficar com o nome igual, eu vou colocar caixa suporte traço furo. Aí, o que vai acontecer? Olha lá, ele na verdade está pedindo o arquivo de um desenho que não está naquela pasta. Naquela pasta não tem nenhuma peça. Então, o que está lá é a peça que eu desejo ter o desenho 2D dela, que é aquela peça 3D com furo. Então, simplesmente eu vou localizar, vou lá na pasta G. Aqui, só dou OK mesmo. Vou lá na pasta IDW2, aí eu localizo lá o arquivo que tem a peça com o furo. Aqui eu dou OK. Olha lá, então já apareceu um desenho 2D já com o furo. Agora eu faço a atualização, acrescento uma linha de centro no furo e coloco as cotas faltantes. Pronto. Agora eu vou aqui e salvo. Pronto. Então, agora aqui, para vocês verem, eu vou fechar todos os desenhos. Pronto.